Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, Serem Myths E galera, vamos reagir aqui ao vídeo do Nando Moura falando aí dos jogos aí, TGA, né, Baldur Gates aí Vai falar de um monte de coisa aí, vamos tá vendo esse vídeo aí, faz tempo que a gente não reage ao Nando Moura Me disseram que o meu último vídeo ficou baixo, com a voz dele, agora eu botei o volume bem alto aqui Ele já fala meio baixo com natureza, se eu sentir que tá baixo nesse volume eu aumento mais aqui Então vamos lá, sem enrolar, vamos tá vendo aqui o vídeo do Nando Moura, né Como hoje é sábado, e um dia mais de descanso, vamos falar a respeito do The Game of Thrones Comentar mais um pouquinho aqui Os melhores gamers que falam de amor do ano Baldur Gates venceu, Baldur Gates 3, se você não jogou, esse talvez seja o... é uma obra-prima Futuramente eu vou encontrar ele Por isso, com certeza Eu falo a respeito do Baldur Gates 3, aqui neste canal Desde o Early Access, né, quando eles... acho que era em 2019, 2020, eu sei lá Eles lançaram o... antecipadamente o jogo Eu falei, meu irmão, esse jogo é muito bom, tem aqui no canal e tudo mais E eu falo disso desde o Divinity 2, que o Divinity 2 também é um jogo excelente Aliás, eles aprenderam tudo, né, que podiam aprender com o Divinity 2 E expandiram e transformaram no Baldur Gates 3 com as regras do Dungeons & Dragons Eu tava lendo uma... uma entrevista hoje com um dos diretores do jogo Falou assim, perdi minha esposa por causa da porra deste jogo Se o jogo fosse ficar como eu queria, ia demorar pelo menos uns 60 anos Porque o universo do Dungeons & Dragons, ele é imenso É mesmo Você não conhece... Eu jogo, já joguei muito E jogaria hoje, porque não tem gente pra mestrar o jogo O Baldur Gates 3 Depois que você vai entender o que é RPG de verdade É RPG de mesa Porque o que o Baldur Gates 3 faz é tentar emular em menos de 1%, 0,5% O poder que o mestre de jogo de Dungeons & Dragons tem de criar o que ele quiser O mundo que ele quiser, as histórias que ele quiser Aliás, eu vim aqui, vocês sabem que eu não estou na minha residência nesse momento Pra jogar com a minha sobrinha um one shot de RPG Foi um negócio absolutamente fantástico A sua imaginação é o limite Criei uma história onde eles foram investigar um navio E o navio na realidade era um ultramímico O navio era uma criatura E eles no final controlaram essa criatura através de ondas cerebrais E transformaram a criatura Imagina o poder dos jogadores pra controlar esse bicho aí Um bicho aí pra dominar toda a costa da espada Foi legal pra caramba RPG é fantástico Aliás, se você quer saber o que é RPG de mesa O jogo é RPG de mesa Eu recomendo que você procure alguns canais aqui no Youtube Digite aí DM Party DM Party De festa Em inglês Party Party Festa Procure RPG Planet Do Cielo e da Lina Até cuspi aqui, coisa imunda Procure RPG Planet Do Cielo e da Lina Os caras O que eles entendem que troca RPG não tá escrito Do nada Eu nem vi, mané Meu Deus do céu E ganhou merecidamente E ganhou merecidamente o Baldur's Gate 3 RPG é o melhor jogo que você pode jogar com seus amigos Eles ainda fizeram um lance de permitir que jogasse multiplayer, né Que não é tão legal no videogame Mas em um RPG de mesa é fantástico E aí o Starfield que muitos idiotas achavam que poderia ter a chance de concorrer ao jogo do ano Nem sequer apareceu Mas também o jogo é muito ruim O Starfield é um jogo muito merda É um jogo datado É um jogo cheio de burros E o problema não é ser datado O problema é ser datado com uma história merda Rapaz Você não se sente com o perigo em ajudar em nada daquela porra daquele mundo É o cara que se foda e estoura todos os planetas Ai meu Deus Veja só a diferença O Baldur's Gate, se você for comparar O Baldur's Gate tem só 4 mapas principais 4 ou 5 mapas principais Só Isométricos aí Só que é tão recheado de coisa, cara Você fica ali 130 horas em 4 mapas Aí a porra do Starfield Não, nós vamos criar o universo inteiro Aí você vai pro Planeta Pedra Vai pro Planeta Rocha Vai pro Planeta Minérios Vai se foder essa porra toda Eu até tentei dar mais uma chance pro jogo Porque aquele menino Qual que é o nome dele? É Tiago Leifert, né? Ele fez uma crítica Eu achei super legal a crítica que ele fez Ele gostou muito de Starfield Eu tentei dar mais uma chance pro jogo Mas não aguentava Eu só queria matar a minha tribulação Explodir o meu próprio navio Entendeu? Foda-se essa merda Eu quero matar todos Todos Desta bosta E veja Fallout é um jogo fantástico Todos eles Não Não 76, né? Mas só Puta que paria Corno no Whatsapp agora Vamos lá Fallout 3 Vamos começar Fallout 1 É animal É um jogo E os gráficos são uma bosta Um jogo De turno também Fallout 1 é animal O melhor dos jogos que já pode jogar Fallout 2 é incrível Fallout 3 Fallout New Vegas Fallout 4 Você começa a ficar melhor Mas é legalzinho Aí começa um Fallout 76 Aí a Microsoft compra Fica uma bosta A Bethesda Como é que puder transformar a Bethesda numa bosta A Blizzard hoje é uma bosta completa Você só perde tempo naquilo lá Eu acho que essas microtransações Destruíram completamente O que os jogos deveriam ser E o Baldur's Gate é uma exceção à regra Porque os caras fizeram aquele jogo com carinho mesmo Eles deram a alma naquele negócio E você que entende Por exemplo Eu jogo Dungeons & Dragons Desde os Sei lá 10, 11 anos de idade Quando eu recebi o primeiro First Quest Chegou na banca Lançado pela Abril Meu pai todos em casa Então Eu conheço o universo dessa porra Desde criança E quando você conhece tanto o universo Às vezes vai jogar um jogo E falar Esse cara tem leite nesse daqui Esse cara não manja muito bem De Dungeons & Dragons Não Os caras são de fera É um jogo que É um jogo que eu ainda vou dar uma chance Porque é o Baldur's Gate Eu joguei o Dark Aliança 2 no Play 2 Eu gostei muito Inclusive tem ele vendendo na PSN Inclusive tem mídia física Que vem com o primeiro e o segundo Baldur's Gate Então é desingrave Você vê que o cara fez aquilo com amor mesmo É um cara que passou A vida inteira também Jogando Dungeons & Dragons Para que esse resultado desse jogo fosse entregue É uma experiência fantástica Mesmo quem não gosta De combate em turno Em dado e o cacete Vai se sentir fascinado Pelo Baldur's Gate 3 Porque a história é sensacional E o Stafford Flopou porque é uma aposta Bugada de merda Que eu só me senti perdendo tempo Se você gosta do jogo Eu respeito Você pode gostar do que você quiser É boa Tem gente que até bebe nívio Não é verdade Então pode gostar do que você quiser Só que pra mim É uma perda de tempo Do cacete Agora é o seguinte Saiu o trailer do GTA GTA 6 Agora Ele vai falar do GTA 6 Agora Ainda falta Praticamente 10 minutos Acho que tá bom Acho que tá bom Eu queria ver ele falando aqui O que o pessoal falou Que ele fala mal do Starfield Eu queria chegar nessa parte Assim pessoal Vamos lá Vamos ser sinceros aqui O Starfield Não é um RPG Tem elementos de RPG É a mania do pessoal Tudo achar que Ah não O que é um RPG Não é velho É um jogo de ação Com exploração Com elementos de RPG E eu falei isso no Cyberpunk Na época Ah mas você nem jogou o jogo Joguei E minha opinião é Um jogo de ação Com elementos de RPG E não Ah você quer saber mais do que a impressa Porra Eu jogo o D&D Cara Mais de 20 anos Jogando essa porra Que é o D&D Que ele tava falando Eu jogo RPG de mesa Há mais de 20 anos Cara Eu mestro essa porra Essa porra Não chega nem perto de ser Uma representação de RPG Cara Então Vinha tipo O pessoal forçando a barra Tipo assim Também não vou dizer Que o jogo é uma merda Eu achei engraçado Tá E eu só tenho que dizer Que eu achei engraçado Aqui o Nando Moura Tá Mas assim Falando sério Eu não acho que o Starfield Seja uma merda completa Eu tenho vontade de jogar De conhecer o jogo Mas também não é esse Masterpiece Que o pessoal Quer passar E você vê como é que as coisas Como é que os influenciadores Influenciam né Você vê que o Thiago Leif Ele deu a opinião dele lá E Simplesmente Influenciou um cara Como o Nando Moura Dar uma segunda chance Ele deu E continua achando Uma merda Então cara Não adianta Quando o cara já dá A segunda chance E não curte Não adianta ter uma terceira Uma quarta Uma quinta Não vai Simplesmente Não vai Não vai Mas enfim pessoal É Vamos tornar esse reato Muito grande Eu não sei se ele vai falar Aqui de mais coisas É O pessoal fala que No começo do vídeo Ele fala do Starfield Que era o que eu queria reagir aqui A opinião do Nando Moura Com o Starfield Enfim Comenta aí embaixo No vídeo Você acha que o Starfield É realmente uma merda completa Eu não acho Eu acho sim Eu concordo com ele Que o gráfico É muito datado Tá Uma coisa que ele não falou A inteligência artificial É muito escrota do jogo E Tem loading local Que não faz o menor sentido Mas beleza Isso dá pra passar Mas de resto Ele é só um jogo ali Mais mediano E tem uns gráficos Em algumas partes Eu achei bem bonito Né Mas enfim A modelagem dos bonecos Uma merda completa Então comenta aí embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau